Este livro trata da guerra entre usuários e desenvolvedores e da guerra entre a teoria e a prática do processo de desenvolvimento de sistemas de informação, especialmente quanto ao entendimento compartilhado sobre as demandas de desenvolvimento. O tema é absolutamente e lamentavelmente atual, já faz uns 50 anos. A existência de mais uma obra sobre a comunicação entre usuários e desenvolvedores e suas dificuldades justifica-se pela abordagem tão inovadora que produziu uma tese de doutorado. Apresento aqui a ousada aplicação do modelo organizing da psicologia social das interações interpessoais a este tema espinhoso do entendimento compartilhado e da falta dele entre usuários e desenvolvedores. Veremos casos típicos em que a teoria e a prática não andaram juntas e isso resultou em um efeito cascata de misunderstanding e misimplementation. E para variar, alguns casos ilustrativos de estudo em que se estabeleceu de fato uma parceria harmoniosa e as coisas funcionaram como deveriam. A proposta de fundamentação teórica para a compreensão da dinâmica do processo gerou inúmeras potencialidades de efetiva aplicação teórica para resolver esses problemas e apaziguar essa eterna guerra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.